Olá, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e você que nos segue no Crefito 6 TV. Hoje estamos com mais uma edição e o convidado de hoje é o Dr. Góes, fisioterapeuta, que é especialista em tratar pacientes em dor crônica. E aí a gente quer agradecer a sua presença, de você ter aceitado o convite em participar do Crefito 6 TV. Bom, eu que agradeço o convite, fico muito feliz pela estação do Crefito, tá certo? A gente está sempre divulgando, está sempre tentando levar um pouco mais para a sociedade o trabalho que a gente faz para ajudar a população, tá? Então a dor, ela depende muito do paciente. Então a dor crônica pode ser por muitos fatores. Então tem pacientes que têm fibromialgia, tem pacientes que têm artrose, tem pacientes que não fazem atividade física, se fazem atividade física, fazem de forma irregular. Então a dor crônica realmente é quando essa dor, ela passa geralmente o período de 3 meses e essa dor, ela gera um processo de memória dolorosa. Então o tratamento às vezes é um pouquinho mais prolongado, mas a gente com a fisioterapia, com a abordagem cinética funcional, sempre pensando também na parte psicosomática do paciente, o paciente ele entra às vezes em um estado de depressão. Então o tratamento de dor crônica tem que ser um tratamento de uma equipe multidisciplinar. Então tem que estar envolvido médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, que é para a pessoa ter uma nutrição também adequada. Então o tratamento da dor crônica não é tão simples. Tem que ter uma equipe multiprofissional. Muito bom. E o senhor sabe, pode indicar quais os locais que as pessoas podem ter acesso ao tratamento da dor crônica, seja na rede privada ou seja pelo SUS? Então, o trabalho pelo SUS é um pouco mais complicado porque o tratamento de dor crônica é mais prolongado. Existem alguns hospitais em Fortaleza, por exemplo, o próprio HGF. O HGF tem um serviço de acupuntura, mas é um serviço praticamente só médico. Tem algumas instituições que fazem serviços voluntários e que aí trabalham pacientes com dor crônica. Mas as clínicas de fisioterapia já têm essa programação, já têm a sua cartela de clientes que estão sempre lá, que são pacientes que não é algo tão rápido que essa dor é tratada. Então toda essa logística nas clínicas de fisioterapia da cidade de Fortaleza está muito bem assistida. Muito bom. E assim, esse quadro de dor crônica, ele é mais comum em quais tipos de doenças, em que há comedições que acontecem com as pessoas que elas desenvolvem o quadro de dor crônica? Então, pacientes com fibromialgia, pacientes com câncer, pacientes com artrose, então com desgaste articular, principalmente de joelho, de ombro, eles tendem a evoluir até mais dor crônica, tá certo? Então essas doenças, elas realmente têm um prognóstico um pouco pior, é mais difícil o tratamento, quadros também de depressão, pacientes que têm depressão, pacientes que têm alguma sensação de perda, a fibromialgia, ela está muito ligada à depressão, à perda de alguma coisa, é uma doença que acomete muito sexo feminino, tá certo? As próprias condomalacia patelar, que são desgaste na patela do joelho, salto alto, tá certo? Traz todo um distúrbio biomecânico, cinético-funcional, que prejudica quadril, coluna, hernia de disco também, então as hernia de disco que acometem aqui, principalmente a coluna lombar, a coluna cervical acomete menos, então tudo isso são doenças um pouco mais prolongadas, de difícil tratamento e que requer um trabalho de uma fisioterapia um pouco mais prolongada. E como é que a fisioterapia, assim, que técnicas ou que manobras, que métodos ou abordagens a fisioterapia utiliza para tratar dor crônica? Então, essa é uma pergunta praticamente impossível de ser respondida, por qual motivo? Porque cada paciente tem uma história diferente, tem paciente que é obeso, tem paciente que é anorexo, tem paciente que tem problema realmente psicossomático, então tem paciente que às vezes você vai ter que fazer um trabalho de alongamento, porque o paciente é todo encurtadinho, tem paciente que você vai ter que fazer um trabalho mais de fortalecimento muscular, porque já tem uma falta de perda de tônus e força muscular muito grande, tem paciente que tem artrose, aí você tem que fazer todo um trabalho de ajuste, de propriocepção da articulação, acupuntura muito legal, osteopatia para melhorar a mobilidade óssea, então é um mundo de coisas que não tem como a gente dizer assim, ah, vamos tratar com essa técnica, vamos tratar com aquela outra, cada pessoa é um mundo diferente, a gente tem que entender o nosso paciente, às vezes o paciente ele vai para a clínica e ele precisa mais de um trabalho mais voltado a um ganho de massa muscular para melhorar a parte cinética funcionável e tem outros que não, então é muito, é muito pulverizado o tratamento. É muito específico, né, ligado realmente ao sujeito, o contexto que ele vive, o contexto que ele está, o quadro clínico, né, muito bom. E o que é que você, assim, vê, né, como um grande fisioterapeuta, qual é a grande vantagem desses pacientes em dor crônica procurarem o atendimento da fisioterapia? O mais importante que a gente tem que se ADT é o pré-diagnóstico de uma lesão que ela vai evoluir para gerar uma dor crônica. Então a fisioterapia, ela tem uma série de recursos de exames de termografia, exames de baropodometria, tem pacientes, por exemplo, dá uma ideia, tem paciente que tem um pé plano e esse pé plano ainda não está doendo, mas o pé plano é algo que praticamente não tem jeito, o pé plano você resolve com cirurgia, que o cirurgião vai fixar o navicular e vai formar a cava, ou então você usa uma palmilha para estabilizar. Então, às vezes, esse tipo de paciente, ele ainda não sente dor, mas futuramente ele vai ter dor. Então, se ele procura o fisioterapeuta de forma preventiva, de forma antecipada para fazer uma palmilha, uma sandália para sustentar e dar um suporte a esse arco plantar, então ele vai evitar ter uma dor crônica. Então, a principal ação que eu penso que o fisioterapeuta, ele realmente tem um respaldo mais bacana, é na prevenção, é na identificação. Por exemplo, a termografia é um exame por infravermelho que você prevê, você prevê não, você consegue verificar pontos gatilhos, sobrecarga articular, sobrecarga de tendão, de forma muito antecipada ao paciente sentir. Então, a gente pode prevenir e não ficar focado no tratamento, tratamento, tratamento. Então, o paciente que tem uma tensão muscular, futuramente ele vai ter cervicalgia, futuramente ele vai ter dor de coluna, isso a gente pode ver antes. Muito bom! Então, assim, para finalizar o nosso bate-papo, você pode falar com quem está nos assistindo e dar, assim, uma dica da fisioterapia, do que você quiser estar linkando aí com esse tratamento da dor crônica. Pronto! A dica mais importante de todas é que você pode resolver seu problema aí em casa, tá certo? Muitas vezes o profissional, ele trata o paciente, ele orienta o seu paciente em relação às atividades diárias e o paciente, ele não atenta para a ergonomia. Então, você tem que ir lá no Googlezinho, no site de busca e procurar um documento chamado NR17, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e do Emprego, que fala sobre ergonomia. Aí você vê como é que você tem que sentar, como é que você tem que levantar, como é que você tem que pegar peso, como é que você tem que digitar. Então, se o paciente, ele em casa, ele atentar para a ergonomia, para os atos diários, do esporte, do lazer, do pegar seu filho, tudo isso daí, ele já pode prevenir uma futura dor crônica, uma futura lesão de joelho, uma futura lesão de coluna. E o fisioterapeuta, ele vai também orientar o seu paciente de como é que ele tem que sentar, como é que ele tem que dormir. Eu acho que a relação tem que ser assim. Capacitar o paciente, capacitar você, paciente, para você, em casa, poder se ajudar. Claro, orientado pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta opacional, pelo médico, pelo psicólogo, pelo nutricionista e pelo profissional da educação física. O profissional da educação física, ele é também fundamental nesse processo, porque o trabalho dele com o fisioterapeuta, ele é muito próximo, tá certo? Tem um momento que o paciente, ele deixa da fisioterapeuta, ele vai ter que fazer uma atividade física. Então, se os dois não estiverem sintonizados, aí tudo vai por água abaixo. Muito bom. Então, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença, viu, doutor Góes? Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? E muito obrigada pela sua atenção, está nos acompanhando aqui no Crefito 6. Esperamos você no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.